Um homem de 47 anos sofreu um acidente de motocicleta na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha. Foi no Anel Rodoviário, no bairro Planalto. Mas essa ocorrência de trânsito tinha outro agravante. O piloto, segundo a PM, havia furtado o veículo. A polícia militar foi até o local. O suspeito bateu contra diversos cones que estavam no meio da pista. Os militares constataram ainda que o motociclista estava embriagado e sem o capacete. Ele teve alguns ferimentos e foi socorrido ao Hospital Municipal de Capelinha. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil depois. A moto furtada foi apreendida para ser devolvida ao dono.